A Fera Ferrari? Não, ele tava sem pinta, ele não voou do carro. O cara, ele veio falando de farmar o cara meio na monta não, como tudo. E aí bateu. Chefe, com todo respeito, mas não pega não essa coisa. Eu avisei. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? O que é nó? Caraca, que bom, ator. Nossa, sai de perto, mano. Vai que respira. Não, tá todo bravo. Ó o pãozinho, pô. O blau, blau. Fora aqui, se for carinho. Boa noite, senhor. Boa desistiu da calça. Nós temos esse trem, né? Cuidado, cuidado. Por isso que é o Guilherme. Qual é, mano? Vamos fazer. Vamos fazer uma oração. Aqui eu falo, vocês repetem. Bora. Bora. Eu mesmo da gangue. Eu mesmo da gangue de novo. Todos os sequestradores são os imbecis. Todos os sequestradores são os imbecis. Porque deveram ligar para o Paulo Plínio se entregar. Porque se não, não consegue. Porque se não, não consegue. Paulo Plínio é o maior tenebroso da cidade. E quem não me soltar agora vai se ver com o Deus do alto escalão. Se nós soubesse que ia ser sequestrado, isso não teria acontecido. Pior que eu me entreguei, cara. Ih, deu tchau aqui, ó. Opa. Ele tá na hora de dar tchau. Ele tá na hora de dar tchau. Ele tá na hora de dar tchau. Eu acho que ele gostou de tu, cara. Eu acho que ele tá me chavecando, né? Na verdade. Na situação aí, né? Acho que ele quer um preenquim. Porque... Essa música da H.K. é pistadinha. Oh, e a oração da H.K. do Blau Blau? É a vontade de... Eu não entendi, cara. É a exposição aqui de... Louco de preto aqui. Segue o nosso caminho. Vamos. A H.K. que nos abençoa. Louco de preto que segue os nossos caminhos. Louco de preto que segue os nossos caminhos. Louco de preto que segue os nossos caminhos. Vai, velho. Eu esqueci o teu Alzheimer. Eu também, cara. Eu também creio. Foi, velho. Como assim os mortos? É isso aí, mano. Não entendi a referência e não gostei. E não gostei. Eu não gostei dessa referência. Eu não gostei. Eu não gostei. Eu tô ficando louco. Rapaz. Pô, o Matoco tá ali, pô. Eu sou o maior fã do Matoco, pô. Eu vou pegar o... Eu sou fãzão do Matoco, cara. Tá só? Beleza, rapaziada. É isso. Pode liberar. Acabou a cena de filme. É isso. É isso. É isso. Pode ser. Pode ficar com nós. Seu menino! O senhor, por favor, 10 mil pra ele passar pra mim. É um traidor, cara. É um traidor. 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 É um traidor de preta, velho. Já não tem problema. Fiz uma ligação. Vamos lá. É uma reunião. Vai ser. O problema é vocês aí. Vocês não calam a boca. Tá vendo? Vocês não escutam. Entendeu? Pode falar. Você não traiu? Você não traiu? Você não traiu? Você ainda trabalhar pra você e é onde nós está. Na exposição de corpos políticos daqui. Ainda tem as dicas que a gente escute, cara. Isso é uma sacanagem. Igual é quente. Presta atenção. Vocês estão botando cabeça quente no mineiro. Tem um... Tem uma situação aí, entendeu? Eu... Escutaria. Depois, se tiver alguma abertura aí pra vocês falarem, aconselho, né? Que o líder de vocês aí fale. O resto, simplesmente escute. Porque a situação pra vocês aqui é um pouco séria, entendeu? Tá. Vocês estão alimentados, vocês estão bem, né? Então... Eu tô precisando um lanche, cara. Segura a bronca aí. Se tiver um lanche pra eu poder me alimentar, porque eu tô cheio da fome. Tem um sorvete, uma comida. Tá. Sim, não vai alimentar você. Segura a bronca aí. Por quê? Vou te passar o combão aqui. Eu passei pra todos os seus amigos, pô. Alimentei todo mundo. Boa, boa. Você é do bem. Você é do bem. Você é do bem. Você é do bem. Não, mas acabou de... Vai bebendo água enquanto eu te passo a pizza. Beleza. Manda pra cá. Como você é. A gente também ama. A pet... O dinheiro é só cala a boca, tá, né? Pode já preparar aí, beleza. Eu vou negociar, mas... Ah, eu acho que a gente é um interesse pra eles, né, gente? Vamos falar a verdade, né? A gente é... A gente é muito cliente na localidade. A gente fornece várias armas, várias grana. O cara fala tá caralho, meu Deus do céu. Você tomou lá, com meu rapi. Aham, agora sim. Agora tá alimentado. Agora cala a boquinha, beleza? Tá, eu vou fazer um silêncio aqui. Vou fazer um silêncio, tá? Eu vou ficar mais quieta agora. Vou tentar. Fica de volta. Vamos jogar junto com o Bruno aí, ô... O Bruno. Que eu acho que eles conseguem olhar pra nós, tá ligado? Amiga, tu é fofo. Amém. Aê, obrigada, obrigada. É verdade. É verdade. E você, Kion? Isso. Pronto. Vem cá, Bruno. Vem cá, Bruno. Atenção, todos. Estão ouvindo? Sim. Sim. Agora, vamos fazer a chamada. Os que forem dizendo o nome, levantem a mão. Verdes. Roxos. Se não tiver, fala, faltou. Faltou. Acho que faltou. Desculpe, Renato. Vai, deve ter uma linha aí, olha assim. A favela aqui aqui, nossa. Soltou. 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 Belis. Aqui. Shadows. Aqui. Casino. Aqui. Aqui. Topo! Caralho, só os pinheiros. Olha aí, olha aí, e o batista. Nossa! Oh, batista, tá vivo. Ah, eu estou feliz. É... Criança. Presente. Fazenda. Presente. Hidra. Presente. Gangue do Ovo. Elementes. Aqui. Toma aqui. O Enquete fala. Como assim? Ufa! Aqui! Outro. Faltou. Tá ali, tá ali. Contrabando. E só. Hospital. Hospital. Mas tá a cidade inteira. Opa! É médico na população. Que médico! Era mais fácil ter falado isso no começo. E é de ser... O Gabi não deu. Opa, Sal. E só. Ele já tá vindo pra cá, né? Depois a gente coloca. Depois a gente coloca. Depois a gente coloca correto. O beijão dele. Sim, sim. Mas ele virou uma filha, mano. Chá, não sei. Ah, a Alice refaltou também? Tô ligando. Tá ali não, Alice. Não, não, não. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Aqui, ó. Só o Batista. E o roto. Aqui, ó. Pedreira. Tuzinho jogando garena pro Free Fire. Esse sofado, com certeza que ele entrou só pra invasão. Viu que o pau tava quebrando. Morreu. E voltou pro Free Fire. Olha que filha da mãe, velho. E foi, tá com fome? Não, foi. E foi também. Olha lá, sabia. Hum, cidade foi. Cidade foi. E eu fui também. Geral. Nossa família. Carregando modo história. Miss. Nossa senhora. Essa aqui foi a pior crachada que eu... Nossa. Caralho, essa mensagem aqui alguém já viu antes? Tá porra. Essa aqui é novidade, fi. Não. O PC pode fazer até assim óh. Oh. Miss. Miss. Vamos ver aqui Pra eu entender, mano Entrega Fark Aqui Olha os stories da Tainá História da Tainá Tá porra Por que que ela que ganhou isso aqui e eu não? E ela ainda lançou a musiquinha Se você é uma pessoa Faça essa pessoa viciar na música Que você também escuta Por isso que o chat tá viciado Porque a gente se ama, chat Mas aí quando eu coloco a música pra escutar Todo mundo fica assim Nossa, essa música de novo Toda hora essa música É isso que é foda Então, eu sei que você tem aí a mimada, né Vou passar aqui, ó Já deixou daí, eu já peguei daqui Conheçam aqui, rapaziada Caralho Essa aqui é a mamada, entendeu? Ela é parente da minha nada PH deu pd no mic Com a dourada do Boots Eita porra O que? Eita aí, quem é esse pessoal? Então Lembra que eu falei pro senhor Que aqui a gente tava O Lucas enviou dez estrelas Querendo construir uma família A gente já sabe qual a única faca que o Luiz Paulo vai visitar agora Tô todas juntas, trabalhando juntas Correndo Aqui, hein, Leandro? É Correndo pelo mesmo propósito E tá com o senhor junto aí do nosso lado E aí eu trouxe as meninas Pra tá fortalecendo com a gente Quer que ela se apresente pra você? Pode apresentar aí Então beleza Rosa, começa por você Opa, prazer Meu nome é Rosa Rosa o quê? Rosa Lady School Rosa, se apresenta Oi, eu sou a Rosa Maravilha O meu nome é Kawani Kawai? Fala alto, gente Meu nome é Kawani, ouviu? Ah, ouvi Ouvi, chefe? Uhum O Luiz Paulo deve conhecer todas Uhum Fala gritando aí, se possível Obrigado, ouviu? É Ô, Lisa A gente não te ouviu, não Ela tá engasgada Tava pedindo um bombom A Lisa engasgou Mas é a Lisa É a Lisa Com licença aí, prazer Meu nome é Ruby Ruby Essa aí não foi a cama Acho que é guerra, hein? Oi, meu nome é Rayane Achei que era que eu tinha matado Nem eu ontem na praia, o RZ Olá, me chama Caroline Uhum Vum, vum, nasce em série aqui Chega aqui Meu nome é Carol Ah, não, perdi mochila Perdi mochila Não Aí é sacanagem Caceta Ó, essa brincadeira Me custou uma mochila, véi Não funciona nada Vou mostrar pra vocês Aliciamento Aliciamento Não basta fora em outra cidade Tem aliciamento até aqui, véi Aliciamento Conor Hum A gente passa uma visão séria mesmo Sincera aí Aconteceu uma situação na pista ontem É feia, entendeu? Que o cara da sua família aí Tretou com o meu filho Sacou? Na pista Uma criança indefesa Cabeçuda Xingou de tudo Mostrou o dedo Falou que ia matar Fez de tudo, entendeu? Falou que ia matar seu filho? Não, não o filho Mas a menina que tava de babysitter A Nicole Ela é sua filha? Não, é babysitter Mas ela é o que sua? É contratada, babysitter Mas foi um dos meus, eu tenho certeza Então, a minha visão Tenho certeza que foi Por causa da roupa, né? Se vocês estiverem usando aí Não conheço quem quer Já travou a guerra aí, já, mano Não, ó Tô querendo arrumar por fazer nenhuma, não Porra, mano Os caras querem arrumar a guerra Ameaçando criança na pista Não, não, não Mas peraí, peraí Ameaçar criança é demais Ele tava passeando Aí parece que os caras meio que roubaram Tentaram roubar o carro E era um véio A Nicole E duas crianças Então uma situação indefesa Caraca, situação de família, mano Família, mano Tentaram roubá-la no carro Na lojinha ali de palito Depois você vê essa questão aí A gente conversa, saca? Rolou atropelamento também E assim, meu filho, né? É família aí já te entendo pra caramba Vamos trocar essa ideia Que eu quero entender os dois lados No local aí Beleza Caralho, os caras estão sem piedade, mano Caralho, mano Os caras estão xingando até menino Aquele cocudo lá, mano Caralho Criança, velho e babaca Os caras estão roubando Não, aí agora nós perdemos a razão demais Vamos xingar velho, a criança E tudo de uma vez Foda, agora foi foda Foda, agora foi foda, mano Tá foda Foda O que? A ciumenta A ciumenta Ixi, ciumenta É Ciumenta, a brela Tu é ciumenta, pô A brela A brela até Toma pra vocês também Ué, mas essa roda aí tá maior agora? Quer fazer aqui? Acho que deve colocar umas quatro grupos aí dentro dessa roda Só falta colocar um touro ali Tá sumando, tá sumando Eu tô sumando Eu tô sumando Mas eu pensei, não, meu Eu acho que ele faz menos Copio é que ele aumentou a roda E os caras ainda vai errar Tá coisa fora Será? Vai Então você não mudou Você continua Merda Tá falando de mais Eu não Nossa, eu tô na fome máxima Já ganhei 20, deu Já ganhei 20 Foi o 20 mais fácil da minha vida 681, já manda Pega a sua foto? E aí, velho 681 Não sei Caralho, Pedro Tá aparecendo um esquilo agora, velho Tá aparecendo um esquilo agora Meu Deus do céu O analista de ciclo Ficou melhor agora? Ah, mais um errado O que você achou aí? Você não anota aí Alguém tá me chamando Quem é tu? É essa Dormiu Deixa eu colocar Ah, tá fora, cara Se vocês não responde, pô Qual foi, qual foi? Deixa eu colocar um Ah, não, tem que cê dar agora Que eu arrumei ali, ó Ah, mano Pediu a pizza Fala pra cê que tem vezes que a rolete é errada ainda, tá ligado? Não tem não Tipo assim Eu acho que daria pra fazer uma melhor, tá ligado? Mas tá aceitável, mano Tá aceitável? Tá, tá, tá de boa, mano Pizzaria Pizzaria, nossa Não, Paulinho louco volta dentro Porra, eu manjo, pô, de posicionamento Paulinho louco volta dentro Tá com uma imagem aí do lado Não tô, pô Avalanche? Caraca, tem avalanche aqui perto de casa Nada, vou varrer nada aí Vou desver, acho que eu tô falando aí Ah, eu também não sei não Aí, ó, tá aí, que tu não apostou, ó Mas tu não apostou? Tu falou, ah não, ah não, ah não Pizzaria, aqui Tem bem a cara dele Toma, rasteira Ó, uma linha de cabelo espetado é a cara dele Faz o urro, vai Louco, 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 melo Muito louco, 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 melo Cogumelo, meu Deus Cê morreu, ele me rodeu Cogumelo é nosso Peperoni Eu acho que eu vou eleger um dia da semana Pra eu ficar sempre pedindo em food Pra galera do chat também O que vocês acham? Acho que é justo, hein, velho Chat aí, na madruga, bate a fome Você ganhou entrega grátis Obrigado Não é a boa? É a boa Acho que não precisa de outro É muito bom Tinha mais alguém ou o Jaca já deu? Cara, não sei Quem para a chamada Quem é o chamado? Diga Presente Falta chegar Falta chegar O Gabi Eu acho melhor vocês ficarem quietinhos Até amanhã Eles não valem de nada mesmo Eles nem contam Estão chegando aí Fica bem Então Moto Club Qual dos dois? Qual dos dois? O Moto Club Presente O Moto Club O outro Presente 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 Casino Aqui Verde Roxo Tá chegando Elementos Salve Bênis Salve Fazenda Presente Hospital clandestino Opa Presente Trabandos Presente Ovo, ovo MC do Norte Esse, você já disse, né? Ixi LC Presente Salve Salve E... Cinzas Haja a cor, viu? E... Hydra Presente E... E... Continental E Gangue do Ovo Ah, e Gangue do Ovo O Prevent Obrigado 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 E... Laranja Chegou Opa Boa noite Desculpa Traça aí, mano Visão, mano Boa noite Batista Boa noite Boa noite Eita 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 Trouxe Trouxe uma mais É que isso aqui não conta Ele é surdo Entendeu? Um vai ficar por aí Não, não Ele não conta Entendeu? É que a gente Acabou que tava todo mundo junto Quando, né? Teve a... Uma parada aí Não, pode ir embora, Gabi Deixa os dois aí Ah, que isso Os dois mandam mais que você Não, calma aí Mano, sair não tem condição Se o Xablon ficar Um dia de patrão aí Acabou Até a última vez Se as funcionárias te mataram Então, com certeza Eles mandam mais que você Nossa 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 Tranquilo, né, mano? Pelo menos Pelo menos Se eles me mataram Eu continuo aí Não é mais perto Não fiquei sem trabalhar Não, não, não Achei que essa foi foda Nossa Tá aqui, pá, era, hein Ouviu, mexicano Fica aí, vocês tão chamando a gente de fofinho? Obrigada, querida Pegou pesado, viu? Pegou, pegou Pegou, pegou, mano Pegou Pegou Pegou, mano Que gente boa Cadê os seus tatuagens? Tá comigo aqui, mano Tá, não Tá, aqui tá Ah, aqui, ó Roubaram Tá aí, ó Tá Tá, tá Tô, tô Só tá o cabelo de raro Entendi, mano Entendi O dono da mecânica faz uma piada, mano Tá vendo aquele cabelo azul ali atrás, ó Oi É o beijinho dos mundos Na boca É como é que é, né, mano É o pitstop, mano Os caras dos carros vão te chamar lá na Rota 66, mano Pocam pneu Olha os caras se farpando, mano Dá um beijinho, dá um beijinho Dá um beijinho Charinite, conhece o Charinite? Os caras se farpando aqui do lado, chet Que seleção, viu? Essa aí do meio, viu? Tem Aquele doidão ali Pô, você não sabe comigo Não escuta o lá, mano Do cabelo rosa ali, mano O mini albara 2 ali, ó Do cabelo rosa ali O doido rosa ali É Que isso, cara do bloco? Explica essa situação aí Puta que pariu, meu irmão Aí, o que que você falou? Ixi Tá falando baixo Caralho 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 Pegaram o grupo inteiro assim, mano? Não, tá bom Pegaram não, que eu tive que me entregar, né Nós se entregou A gente se entregou A gente se entregou Mas não tá faltando ninguém, não? Tá faltando ninguém, não? É uma versão muito difícil Porque é muito difícil, né Me pegar, né É Dá licença aí Pra pegar eu Eu acho que é um tanto de safa fonte É a minha opinião Da última vez Aqui só fez 100 HK Da última vez Da última vez que foram até a Nino Ainda deixou 8 no chão, né É 3x10 3x10 Vocês não É o Brawl, né 3x10 Ah Tinha 7 brawl Ah, é Mano, eu vi Eu vi a visão da câmera de cegonassa, mano Balbão quebrou todos os paradigmas, irmão Caralho Caralho Deu Balbão Pô, pô, pô Dentro do carro Pô, pô Caralho, matei um, matei dois É o rei do bofão É Tem um Demônio do Grof Tá ligado Fez juiz ao nome, né Blaublau Blaublau Aí, entendeu? Pronto, cara Isso E outro Pegueçado de fuzil Opa Eita Eita Morreu de fuzil Aí hoje a gente resolveu se entregar, tá ligado? Senão ia ser trabalho pra eles Mano, os cara já foi tapetando umas 5 vezes na pista aí November Ô, 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 ô... ô Dupê, ô, ô dupê, velho Ô, ô dupê, ô.... Ô, ô dupê Vamo ver se quando a mimada entrar os cara vai mudar a memória dele Você vai ela pagando rola de novo, ô dupê? Hoje vai ser o Rolas Inverso. Lembra de tudo aqui, ó. Vamos chegar mais perto aí, que tá muito longe. Nossa! Chegar um pouco mais perto aí, tá todo mundo muito longe. Opa! Mas eles falam, opa! Opa! Mas também não precisa colar na seca, né. Não cola na seca não, que tá perigoso. Não. É verdade, tem razão. Deixa só dar um recadinho aí pro todo do cassino, né. Tá chorando, se enrola, dobra e chora o dobro, tá? Que é Paulo Príncipe. Meu! É só fazer uma noção, tá? E agora eu vou começar a falar, porque já que eu tô no ponto de falar que é investidor da bolsa, 12º soldado do batalhão do quadrão antiboba e também sou herdeiro da família nobre e socrata. Eu não estou envolvida em nada. Os caras tá fartando o cassino. Me ligaram e falaram, Paulo Príncipe, entrega porque ninguém é capaz de te pegar, né. Porque eu vou falar aqui, eu vou falar a verdade, eu acho que os cassinos foram muito afrouxos, né. Porque em vez de chegar e me sequestrar, eles não conseguiam. Eu tenho que me ligar e armar uma tocaia pra me algemar e colocar dentro desse sábio como se eu fosse uma vaca, né. Mas, na verdade, isso aí é um truço de superioridade contra Paulo Príncipe. É isso que eu tenho pra dizer aí sobre a situação. Boa, parabéns! Bom... Ele acha que a gente vai gastar a bola com ele. Pessoal falou muito sem ninguém perguntar, né, então vamos ficar quietos aí... Não, não precisa perguntar, é direito de ir e vir falar e retucar. Vou falar de novo, vamos ficar quietos aí que eles não estão na situação... Ir e vir, falar e retucar. A última vez que eu falo, você não tá na situação muito favorável pra falar não. A hora que for pra vocês falarem, você vai ficar sabendo. Bruno, o que que acontece com esses caras aí, passa a sua visão dos problemas que você teve? Mano, minha visão, realmente, esses caras são chatos pra caralho, mano. Não tem um que não dá dor de cabeça os caras na cidade aí. É assim, nada contra a pessoa ser chata, entendeu? Pode ser chata. A partir do momento que a chatice da pessoa começa a impactar no trabalho dos outros aí da cidade, aí começa um pouco de dor de cabeça. Então, assim, o cara não tá respeitando nem a conversa séria com você aqui em situação totalmente desfavorável. O cara tá achando que é a coisa que ele faz na pista dos outros. Só pra você entender um pouco como que é a função com esses caras dessa gangue do ovo. P.H. deve estar... Posso dar meu boto? Ainda não. RC, você já teve uma situação aí, né? O que que tu passou aí? Ah, eu já passei uns oito deles, já. Mas é bagulho de pista mesmo, eles são meio... Eles tiram uma onda aí, nem as cobras. Olha o carro, esses bagulho aí, tá ligado? Entendi. Aí filho, agora sim, tu fala aí o que que acontece aí. Por que que tu causa problema pra todo mundo? Eu vou falar em pilares, tá? Primeiro eu vou falar o que que a gente é. A gente se começando uma brincadeira, entendeu? A gente somos vários amigos que foram se encontrando aos poucos, entendeu? A gente nunca foi uma organização, nunca foi nem nada do tipo. O que que acontece? A gente se encontrava na cidade e cada vez a gente ia encontrando uma pessoa parada ali, a gente abraçava ela e meio que recrutava, né, indiretamente, começava a andar junto. Tchau.